Boa tarde a todos. Dando seguimento à programação do primeiro meeting HTM Eletrônica, vamos ter agora a palestra da doutora Mariana Negrão com o título Uso da Microcorrente no Pré e Pós-Procedimento de Microacolhamento. Rapidamente, o currículo da palestrante, graduada em fisioterapia, mestre em cirurgia translacional Unifesp, pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional Espírito Santo, docência para o ensino superior SENAC e certificada internacionalmente em Microneedling Therapy, docente da Universidade Anhembi Morumbi. Prazer tê-la aqui. Obrigada. Pode iniciar. Primeiro, eu queria agradecer o convite da HTM em estar aqui falando um pouquinho sobre a técnica de microagulhamento. Então, mais uma vez, a gente vai abordar um outro recurso que pode ser utilizado junto com a técnica. Aí começa. Sério mesmo que ela vai falar de microcorrente? A primeira coisa, o pessoal fala, microcorrente com microagulhamento? Quem já estava aqui pensou, eu não vou sair porque eu gosto de microagulhamento, mas microcorrente já está velho, né? Olha lá. Tanta tecnologia nova para falar e eles escolheram esse tema. Por quê? Esse aparelho não faz nada. É o que eu mais escuto quando eu falo de microcorrente. Se vocês chegarem em qualquer estande para comprar microcorrente, eles vão falar, o quê? Tanta coisa nova. Você quer comprar um aparelho de microcorrente? Vem ver a radiofrequência, vem ver o laser. Infelizmente, as pessoas têm essa mania de achar que o que é velho, entre aspas, o que é antigo, não serve. Todos os cursos que eu dou de microagulhamento, eu sempre pergunto, quem tem microcorrente, todo mundo levanta a mão. Quem usa, ninguém. O negócio está lá encostado na maleta facial, né? No estímulo C, você usa o alta frequência, usa o rolinho, mas a microcorrente, que é bom nada, ela fica largada. Infelizmente, é um aparelho que as pessoas dão pouco valor para ele. E, na minha opinião, é um dos melhores recursos que a gente ainda tem na área da estética. Um dos mais versáteis e que, proporcionalmente ao quanto ele custa, é um dos que tem melhor custo-benefício. Só que a gente não valoriza. A gente não valoriza porque ele é pequeno, porque ele vem junto com outros, e porque o cliente gosta dos bonitões que estão lá no fundo, né? Aqueles que são grandes, tem um cabeçote imponente. A gente não dá muita importância para esse recurso. E aí, a gente deixa de utilizar um recurso versátil, eficaz, comprovado cientificamente, porque a gente acha que ele não tem a finalidade que ele merece. E a gente acaba fazendo propaganda dos lançamentos. E aí, automaticamente, a gente se boicota. Se a gente pensar o quanto as pessoas cobram numa sessão de microcorrente, elas não sabem nem responder, porque a grande maioria não vende mais. Agora, se eu perguntar quanto vocês cobram a radiofrequência, vocês sabem responder, né? Então, infelizmente, é um recurso que acabou, aos poucos, ficando de lado, porque não é novidade. E aí, o cliente também vai encarar o recurso com esse mesmo desenho que a gente passa para ele. Então, é nossa responsabilidade ressaltar o que a gente tem de bom dentro da clínica. Mostrar que, apesar de ser um recurso antigo, é um recurso que funciona, que é útil, e que pode agregar não só ao microagulhamento, mais outras tecnologias, né? Inclusive, a microcorrente, não sei se vocês sabem, ela faz fechamento de fratura óssea. É utilizado pela fisioterapia, para a parte de reabilitação de tendão, de estiramento de fibra muscular, e até fratura óssea de regiões menos espessas, mãos, pés. Então, se um aparelho faz isso, o que ele não pode fazer, somado ao que a gente já trabalha na parte da estética. Infelizmente, eu vejo que a maioria dos profissionais não dá o valor que essa tecnologia merece. Então, eu vou falar de microcorrente. O que tem microcorrente a ver com microagulhamento? Tudo! A partir do momento que eu estou agredindo a pele, eu preciso que o meu corpo tenha condições de se regenerar. Eu vejo hoje que a grande maioria dos profissionais querem tratamentos agressivos, querem ver a cara pegando fogo, querem ver vermelho. Se der para ficar um hematomazinho da hora, o cliente vai ver que fez alguma coisa. O cliente da drenagem linfática, ele fala assim, ela não está fazendo nada, esse negócio não funciona. Não é assim? Então, o cliente gosta de ver sangue, ele gosta de ver roxo, e infelizmente os profissionais estão com essa mania de querer agredir demais os tecidos, né? E aí acontece o que o doutor estava falando na palestra dele. Acabam acontecendo lesões, queimaduras, e dessa forma a gente acaba criando um problema ao invés de uma solução nos nossos tratamentos, né? Então, o microagulhamento, ele age basicamente transformando a pele do cliente num queijo suíço. Basicamente é isso. A hora que eu passo o aparelho na pele, ele vai produzir poros, vai produzir microcanais, que vai estimular dois objetivos principais. O aumento da permeação dos ativos, que é um dos objetivos do microagulhamento, que a gente chama de drug delivery, ou sistema de acesso transdermal de ingrediente, e a liberação dos fatores de crescimento que vão atingir a célula-alvo, que é o fibroblasto, na produção do colágeno. Então, isso depende do quê? Do tamanho da agulha que a gente ativa, que a gente trabalha. Para eu conseguir transformar o colágeno nessa proteína aqui, transformar a hidroxiprolina, a hidroxilisina e a glicina em colágeno, existe uma série de reações que acontecem no nosso corpo e que dependem de elementos essenciais, como silício, como hialurônico, como os ômegas 3, 6 e 9 e, principalmente, a vitamina C. Sem isso, não consegue formar o tropocolágeno, ok? Então, não adianta você usar a radiofrequência, não adianta você usar o microagulhamento se o seu corpo não tiver elementos essenciais para transformar isso aqui nisso aqui, ok? Não adianta, tá? Então, não adianta bater se você não tem condição de regenerar. Então, não adianta agredir se o seu corpo não tiver nutrientes, elementos essenciais e hidratação para produzir colágeno. E, infelizmente, é o que eu vejo os profissionais fazendo hoje. Eles chegam com o cliente na clínica, o cliente fala, eu quero fazer radiofrequência ou eu quero fazer microagulhamento. O cliente não fala, eu quero fazer uma avaliação. Poucos fazem isso. Eles já vêm com tratamento, não é? Eu acho que eles se formaram em outro lugar que a gente não se formou, né? Porque eles já vêm assim, eu quero fazer criolipólise. Aí você fala, bem, né? Você se formou onde para você já ter escolhido o seu tratamento? Dá vontade de falar isso, a gente não pode. Senão, a gente perde o cliente. Mas a gente já tem esse problema na estética. Eles já vêm falando o que eles querem fazer. Na ânsia de não perder o cliente, o que eu faço? Já faço microagulhamento na primeira sessão ou faço a radiofrequência. Esse é o maior erro que você pode cometer. Porque na grande maioria das vezes, essa pele está desvitalizada, está desnutrida e não tem condições de se regenerar. E aí você vende um tratamento, o cliente vai fazer o tratamento e não vai ter o resultado que ele espera proporcional ao valor que ele está pagando a sessão. Microagulhamento não é uma sessão barata. Não é um tratamento que a gente faz a torto e a direito. É um tratamento ainda elitizado, não caiu no Groupon em função do custo do aparelho. Isso faz com que a técnica seja cara. O cliente relaciona a cara com o resultado. Então, se eu paguei 10 reais, não importa que não dê o resultado. Agora, se eu paguei mil, eu quero um resultado de mil reais. Essa é a relação que o cliente faz. Então, a gente acaba tendo um problema. Porque o cliente quer o resultado, você quer vender o microagulhamento, você não quer fazer um plano de tratamento porque você não quer perder o cliente. E aí você faz logo de cara o microagulhamento, ou a rádio, ou o peeling, sem ter preparado essa pele. E qual é a consequência disso? Você agride, ok. Mas ele produz isso? Não. Ele responde com o processo inflamatório, claro, porém não efetivo na produção do colágeno. Ou seja, não adianta nada. Eu tenho muitas pessoas que fazem alguns cursos ou não fazem cursos e falam para mim, eu não tenho o resultado que você tem. Aí eu falo, porque eu boto o bumbum na cadeira e eu estudo. A questão não é pegar o rolinho e passar no rosto, gente. A questão é como fazer isso. A questão é como preparar essa pele. A questão é avaliar essa pele e identificar o que essa pele precisa para depois agredir. Se a agressão fosse bom, pessoal, a gente teria três funcionários na clínica de estética. Um segura, um taca-fogo e o outro apaga. Simples assim. A gente ia produzir uma pele nova e o paciente ia sair lindo e feliz. E não é isso que acontece. Por que não é isso? Porque é muita inflamação em pouco tempo. Ou pouca inflamação por muito tempo. O que acontece com o colágeno? Com pouca inflamação por muito tempo. O melhor exemplo é cicatriz de acne. Tem uma pápula que ficou lá, aquele vulcão em erupção que ficou meses na testa da sua vizinha, porque você nunca teve isso. O que acontece depois de um tempo? Cicatriz atrófica. Se a inflamação fosse bom, não teria deixado cicatriz atrófica. Ou seja, pessoal, inflamação destrói colágeno. Aí eu pergunto para vocês. Por que as pessoas estão fazendo microagulhamento, arrancando sangue, usando o tamanho maior de agulha possível e carcando a cara do cliente no asfalto, que é praticamente isso que as pessoas estão fazendo, buscando inflamação? Se a inflamação fosse boa, não deixava cicatriz? Se a inflamação fosse boa, a quantidade adequada, não deixava marcas? Então, eu acho que está faltando um pouco pensar até onde eu posso agredir, até onde eu devo produzir essa inflamação e até onde eu devo entrar com um recurso que vai me ajudar a controlar esse processo, a modular esse processo. E mais do que isso, dar condição do meu corpo, transformar aquela agressão que eu causei em algo positivo para ele, que é o colágeno, que é esse o objetivo. Quantos de vocês nunca fizeram uma radiofrequência e não tiveram a impressão de ter um efeito cinderela? Faz, fica lindo, estica. Trinta dias depois, fica tudo murcho de novo. Por que acontece isso? Porque o colágeno não foi produzido de boa qualidade. Foi um colágeno estimulado pelo TGF beta 1 e 2, que está relacionado com a inflamação. É um colágeno rápido, de fibra alinhada, de fibra totalmente desalinhada e desordenada. É só estudar um pouco de fisiologia. O que faltou nesse tecido? Elemento essencial para produzir colágeno de fibra adequada. Manutenção. Não adianta só agredir, tem que regenerar. Está certo? Então, essa é a minha maior dúvida. E quando eu pergunto para as pessoas por que você faz isso, ela não sabe responder. Não adianta. Aí depois a Mariana fica brava. Aí o povo não sabe por que eu fico brava. Mas eu fico brava porque o pessoal só agride e não cuida da pele. Faz o roller hoje e fala para o cliente e volta daqui 40 dias. Vocês iriam voltar? 40 dias depois do procedimento, eu não voltaria. Primeiro você faz uma coisa, depois das 5 da tarde, na sexta-feira, porque a cliente fica vermelha, e aí ela não quer parecer que fez nada. Então, ela vai embora para casa. Aí você faz o que o doutor falou que tem que fazer, dar o telefone. Ninguém dá o telefone para o cliente. O cliente vai embora com a cara pegando fogo, toda arranhada, morrendo de medo porque ela nunca fez aquilo na vida. No dia seguinte, ela está com o rosto um pouquinho inchado, continua vermelho, o que ela faz? Pronto, socorro. Chega no pronto-socorro, quem está lá? É o doutor que está aqui, Amarilho? Não. Quem está lá? Um clínico geral, recém-formado, sem experiência nenhuma em dermatologia, ele vê a cara vermelha, inflamada, desce o pau na esteticista, olha, está vendo? Você foi num lugar, a menina nem sabe o que está fazendo, soca a pomada de corticoide, acabou com o teu resultado, ainda faz um BO eletrônico, porque ele recebeu um e-mail que qualquer lesão feita por profissional não médico deve ser feita um BO. Não sei se vocês sabem disso, mas essa é a orientação da medicina. qualquer procedimento estético feito por profissional não médico com complicação, deve ser gerado um BO. Ela faz um BO com o teu nome e aí o cliente fica a pé da vida porque você não deu assistência. Então, não adianta só agredir, gente. Tem que agredir, orientar o cliente, principalmente, tratar o pós-roller. Então, não é só microagulhar. É microagulhar e acompanhar esse tratamento. Infelizmente, as pessoas não ensinam isso nos cursos. As pessoas ensinam a passar o rolinho no rosto e ponto. E microagulhamento é muito mais do que isso. Mas, para isso, a gente tem que estudar a fundo a técnica e entender o que realmente eu preciso. O que é microcorrente, então? É uma corrente de baixa intensidade, biocompatível, muito parecida com a nossa corrente elétrica endógena que nós temos no nosso corpo. E ela trabalha na faixa de microamperagem. E ela pode ser alternada ou contínua. Pensa num saco de gato, é microcorrente. Cada empresa faz microcorrente de um jeito. Se vocês forem na HTM, é um aparelho. Se vocês forem na DGM, é outro aparelho. Se vocês forem na Bioset, é outro aparelho. Não tem um aparelho igual ao outro. E a gente fica assim, igual aos tontos, porque não sabe para onde vai, porque cada um é de um jeito. E o parâmetro, então, é mais confuso ainda. Você lê na literatura, cada um fala uma coisa. Um fala 100, outro fala 500, outro fala 300, outro fala 200. Eu falei agora, eu escolho um e miro. Então, é uma confusão. A gente já não gosta de estudar elétrico. Os caras ainda complicam a nossa vida, a coisa fica pior ainda. Mas ela tem uma função de homeostase, de normalização, de biomodulação, que a gente ama. Ela vai dar condições da nossa pele, do nosso corpo, se regenerar. Exatamente porque ela tem esse padrão fisiológico, essa mesma fisiologia que tem as nossas células. Alguns autores, então, aqui eu trouxe alguns para vocês verem. Ela é uma corrente subsensorial. Isso é padrão entre os autores. Isso significa que o teu cliente não vai sentir nada. E isso é um problema, porque ela acha que você não está fazendo nada. Como a gente encosta o eletrodo, ele é geladinho e o aparelho apita, ela ainda acredita que o aparelho está ligado. Porque o cliente não sente, então ele acaba achando que não tem resultado nenhum. Quem vai ter que passar essa segurança para ele é o profissional, dizendo que realmente é uma técnica que é importante para aquele momento que ele está passando. Então, em alguns aparelhos, em alguns casos, você sente uma leve formigação, um leve pinicamento. Em algumas, a gente não tem nem isso. Ela interage de maneira natural com os elementos celulares, restituindo as competências energéticas da célula, consequentemente melhorando a conduta e a capacidade do tecido. Isso significa o quê? que ela dá condições para que as suas células reajam ao estímulo que você deu. Ou seja, ela normaliza a função celular. Acelera a síntese de ATP de 300 a 500%. Eu acho que essa é a frase que todo mundo guarda da faculdade. Microcorrente, aumento ATP. Eu não chuto mais nada, mas o ATP eu sei que aumenta. Não é verdade? Sempre cai na prova uma das alternativas lá. é que a microcorrente aumenta o ATP. O que significa aumentar o ATP? Significa energia, significa condições de respiração, de metabolismo, de melhora de aspecto, de regeneração. Quando penso em microcorrente, penso em regeneração tessidual. Ela é excelente para ferida, ela é excelente pós-peeling, ela é excelente pós-queimadura. Eu não mando muitos pacientes com queimadura para o médico, somente naqueles casos onde o doutor falou. O resto, microcorrente, queimou, microcorrente, é sensacional para regenerar o tecido. Claro que dependendo da queimadura, você tem que avaliar para não acontecer o que ele falou de dar excesso de energia para a célula hiperpigmentar. Claro, mas entrando com um bom clareador, você já inibe essa mensagem. Então, é um excelente recurso. Ele aumenta o transporte do aminoácido de 30%, 40% e estimula o crescimento e ativação dos fibroblastos e alinha as fibras de colágeno, ou seja, tem uma ação na produção do colágeno. Microcorrente também estimula. Claro que não é a mesma coisa que uma radiofrequência, claro que não é a mesma coisa que um microagulhamento, só quem já tentou fazer microcorrente sozinha para rejuvenescimento sabe como é lento o resultado, mas em conjunto com uma técnica que já ativa o fibroblasto como microagulhamento, ela vem para somar, ela vem para potencializar o tratamento que você já fez. O que é importante? A microcorrente, ela não atua nos órgãos, nem músculos, nem vasos, ela atua na célula, é na parede celular, é na mitocôndria, nas microestruturas. Então, ela não tem foco no tecido, o foco é a célula, todos os tipos de célula respondem à microcorrente, não é só a célula da pele, todas as células respondem à microcorrente, isso é magnífico. Quais são as ações, então? Ela aumenta o ATP, que é o combustível celular, ela dá condições para essa pele se regenerar, aumenta a síntese de proteínas, aumenta o transporte de aminoácidos, é fundamental nos procedimentos de regeneração e cicatrização da pele, aumenta a absorção dos nutrientes, acilia na eliminação de toxinas, então a gente usa muito a microcorrente em pós-operatório para auxílio na drenagem linfática, aumentando a absorção dessas proteínas e diminuindo a chance de fibrose, aumento do fluxo sanguíneo, otimização do metabolismo, melhora da drenagem, como eu disse, melhora as trocas iônicas, mobiliza os líquidos, tanto de circulação sanguínea quanto linfática e é uma excelente reabsorvedora de hematomas, edemas e cicatrização em pós-operatórios, ou seja, é um aparelho versátil que eu vou utilizar para mil coisas, não só para microagulhamento, então quando a gente fala de regeneração, pensou em agressão, regeneração, microcorrentes é uma excelente opção. Esse é um estudo que mostra o aumento da temperatura com a microcorrente, então a gente acha que ela não vai ter um poder de vasodilatação, de regeneração, mas olha quando a gente faz a termografia antes e depois, como a microcorrente acelera o metabolismo local, como ela é capaz de oxigenar e nutrir os tecidos. Se você pensar numa pele desvitalizada, numa pele difumante, numa pele onde essa pessoa tomou muito sol e não tem uma qualidade boa, a microcorrente em poucas sessões traz um benefício estético para a pele muito bom, então é um recurso barato e que vem para somar tudo aquilo que a gente busca nos nossos tratamentos de estética. Então, eu recomendo bastante o uso da microcorrente. Então, a gente tem algumas vantagens aqui. A aplicação subsensorial, o fato dela não ter uma percepção muito boa, eu vejo como uma vantagem e como uma desvantagem. A vantagem é porque pacientes com dor, pacientes com quadros agudos em pós-operatório imediato, geralmente toleram a microcorrente pelo fato dela não ter um incômodo, não ter aquele famoso choquinho que os clientes não gostam. Essa corrente é aquela que faz choquinho, alguns já se incomodam. Então, a microcorrente, por esse fato de não ter essa questão do estímulo, num lado ela é positiva. Por outro, tem aquele problema que eu já mencionei do fato do cliente achar que não está fazendo nada. Ela não possui efeitos colaterais. Então, de ficar ardendo, de ficar irritado, de ficar coçando, ela não tem esse tipo de efeito. O custo é baixo, tanto no aparelho, quanto de insumo, porque o insumo também é importante. É de fácil a aplicabilidade. Então, é um recurso que a grande maioria de nós recebe o treinamento, desde o técnico, tecnólogo, bacharel, pós-graduação. É um recurso que não exige tanta habilidade assim para aprender. É algo bem tranquilo. A forma de aplicação não exige muito treinamento. É algo que a gente consegue aplicar de forma bem tranquila. Excelente para processos de regeneração. Então, para o que nós estamos abordando aqui, que é o microagulhamento, onde eu quero regenerar essa pele, é um excelente recurso. A grande maioria tem e tem gente que tem e nem sabe que tem. A hora que você fala, ela vai lá olhar no aparelho dela e fala olha, o meu também tem. As pessoas compram por causa do alta frequência. Ela chega lá e compra ah, não, mas olha, esse aqui tem tudo. Ah, legal, eu quero por causa do alta frequência. Não vale a pena porque essa tem todas. Ela acaba nem usando. O aparelho fica encostado. E o preço, né, gente? Enquanto a gente está falando num aparelho de alta tecnologia que custa 20, 30 mil reais, hoje com menos de 2.500 reais você compra um aparelho desse em torno disso? Mais ou menos, né? Então, e não é só a microcorrente. Você está levando tudo junto, né? É o combo. Então, comparado com os outros recursos que nós temos na estética, é um recurso de fácil acesso à grande maioria dos profissionais. Inclusive, os estudantes e recém-formados. Eu acredito que é sempre o primeiro aparelho de escolha para compra. Então, isso é uma parte importante. A desvantagem, nem tudo, são flores, né, gente? Não existe a décima maravilha do mundo. Não tem padronização dos aparelhos. Tem aparelho que tem lá microcorrente positiva, microcorrente negativa ou microcorrente inverte a polaridade. Já viram isso? Ou positivo com negativo. Tem aparelho que não tem nada disso, só está microcorrente. A pessoa não faz a mínima ideia do que tem ali. Então, não saber o que tem é um problema. Por isso que eu sugiro que vocês leiam os manuais do aparelho de vocês para vocês primeiro descobrirem se é microcorrente galvânica ou microcorrente alternada, porque existem os dois tipos de corrente, tá? Então, se você está trabalhando com a corrente galvânica, você tem todos os efeitos dos polos positivos e negativos. Então, tem que lembrar daquilo. Embaixo do polo positivo, o que acontece? Vasoconstrição. Lembram disso? Não. Precisa estudar, então, um pouquinho de microcorrente. Tem que voltar lá para a corrente galvânica. Se você está trabalhando só com o positivo e negativo, que é o inverte, a polaridade, aí você não tem o efeito do polo. Você tem esses efeitos que a gente comentou aqui, tá? Da microcorrente. muita, muita, muita divergência na literatura sobre os parâmetros. Tanto frequência quanto intensidade. Eu já vi tudo que vocês podem imaginar e eu tracei, peguei a maioria dos autores e eu tentei padronizar o que a maioria fala, mas vocês vão achar vários parâmetros diversos na literatura. Então, isso é um problema em relação ao quanto colocar de intensidade aí no aparelho. se você for usar só a microcorrente pensando em colágeno, pensando em rejuvenescimento, você precisa de muitas sessões. Então, não adianta falar que duas ou três vezes por semana vai ser o suficiente uma vez só. Você vai ter que fazer um mês e meio, dois, três, a gente fala de vinte, trinta sessões pensando só na microcorrente, sem associar com cosméticos, sem associar com tecnologia de ponta. Como ela trabalha com energia celular, ela é um aparelho que demora um pouco mais para dar resultado. Isso acaba sendo um problema e fazendo com que os profissionais desistam de investir na técnica. Essa é a verdade. O cliente, ele quer as coisas para ontem e como a microcorrente é um pouco mais lenta, isso acaba fazendo com que nós, profissionais, a deixemos de lado. Enquanto que, se a gente souber agregar a microcorrente aos tratamentos de alta potência, a gente consegue melhorar os nossos resultados. E ele é considerado antigo. um aparelho que fala ah, mas microcorrente, você ainda usa microcorrente com tantas outras coisas que tem por aí? Sim, ainda uso. Você joga a sua avó fora? Não, né? Então, sua avó está lá, você cuida dela, não é? É bem por aí. Você ficou velha, tchau, não serve mais. Não. É igual o professor, gente. O professor, quanto mais velho fica, melhor é, entendeu? O microcorrente também é assim. Usa o aparelho que está lá, tá? Para que a gente indica microcorrente? Só para microagulhamento? Não, reestruturação do tecido. Nós fizemos um TCC na Iambi Morumbi do uso da microcorrente, só a microcorrente, sem ativo, sem nada, para clarear a melasma. E nós conseguimos, só com microcorrente, diminuindo a atividade de melanócito, tá bom? É só estudar, busca a literatura, vocês vão ver lá, tem um monte de parâmetro que fala, quanto maior a intensidade que você coloca na microcorrente, você diminui a força de atividade das células. Então, e com isso, você trabalha no processo de inflamação. Melanócito, como o doutor explicou anteriormente, a partir do momento que ele deflagra a produção de melanina, ele está acelerado além da conta. Se você entra com a microcorrente para normalizar e diminuir a ação dele, automaticamente, ele diminui a produção de melanina, tá? Coloque o microcorrente no protocolo de clareamento de mancha, como você vai ver que você vai ter um bom resultado, tá? Acne é a mesma coisa. A gente pensa em acne, o que vem na cabeça do esteticista? Limpeza de pele, né? Aí o cara vem igual um choquito com a cara vermelha desse tamanho, não aguenta nem lavar o rosto de tanta dor, fulana vai lá e fala, tenho que extrair tudo, coitada da criatura, né? Coloca um peeling químico, faz uma microcorrente para diminuir a inflamação, né? Coloca um outro procedimento de laser ou de LED, depois de 15 dias faz a limpeza de pele, né? Então, existem outras alternativas para acne. Para rugas e para flacidez, pessoal, ele é um coadjuvante, não vou dizer que ele é a décima maravilha do mundo, porque não é, mas ajuda. Se você trabalha com a radiofrequência, é uma excelente opção colocar intercalado sessões de microcorrente, ok? Processos inflamatórios agudos, feridas abertas, quem trabalha com úlcera varicosa, não sei se tem alguém que trabalha na fisioterapia aqui com úlcera, com paciente diabético e tudo mais, a gente fecha a ferida de pé diabético e impede a amputação de pé com microcorrente e você largando a sua lá, tomando bolor na sua clínica. A gente coloca KY, aquele gel estéreo, põe dentro da ferida e faz a microcorrente. Fecha em 15 dias, pessoal. Quem tem voca um diabete, usa a microcorrente, é show de bola para fechar a ferida, tá? No pré-operatório, pensando na hidratação, na oxigenação, na nutrição dos tecidos, tudo isso é fundamental. E as mesmas coisas em pós-operatório, além da diminuição do edema, da drenagem linfática e o estímulo da regeneração. Contraindicações, as comuns, né? Quando a gente fala de um aparelho de corrente elétrica, então, os portadores de marca-passo, as gestantes, os portadores de tumores malignos, fragilidade capilar e epilepsia. Isso é o básico, ainda tem um monte de outras, isso aqui são as principais, tá? Em relação aos parâmetros, eu separei algumas coisas para vocês. O Bordes, ele fala que os aparelhos de microcorrente variam na amplitude de 10 até 1000 microamperes e a frequência varia desde 0,5 até 900 ou 1000 hertz, tá? O que a gente sabe? É que se você utilizar os eletrodos fixos, a concentração de energia vai ser maior do que se você usar o eletrodo móvel, tá? Para regiões corporais facilita bastante, para face, dependendo do que você vai trabalhar, acaba sendo meio desconfortável, o ideal é trabalhar com o bastão, mas os eletrodos fixos, eles também ajudam bastante quando a gente fala no tratamento corporal, tá? Mostrando um pouquinho do estímulo, né, da HTM, ele trabalha, então, com os três modos, a positiva, a negativa e a bipolar. Isso, para a gente, é muito legal porque abre um parâmetro, se eu quiser trabalhar com as polaridades específicas para feridas. Aí, a galera que curte ferida, a gente trabalha, geralmente, com evitando sangramento, colocando o polo positivo mais próximo, nas regiões onde eu tenho menos circulação, eu coloco negativo para aumentar a vascularização, então, a gente consegue abrir um protocolo de tratamento bem legal, tá? Quem não sabe, geralmente, eu indico trabalhar com o troca polaridade, porque aí você não faz besteira, entendeu? Sabe o que está fazendo? Seleciona o polo. Não sabe, não lembra, não teve tempo de estudar, bota no inverso de polaridade, porque, pelo menos, problema, queimadura, você não vai causar, tá? O polo negativo tem um caráter cicatrizante bactericida, o polo positivo é indicado também para o controle de bactéria. A gente tem alguns eletrodos que eles disponibilizam, os eletrodos autocolantes ou os de borracha e os bastões ou as canetas aí que a gente consegue trabalhar quando a gente fala da tecnologia móvel, né? geralmente utilizados principalmente para a face, tá? Os parâmetros da microcorrente, então, pessoal, que eu achei a média da literatura é se você vai trabalhar uma alteração de epiderme, 300 hertz e derme de 100 a 200 hertz. Então, se você quer buscar uma regeneração somente em nível epitelial, pensando só na primeira camada da pele que é a epiderme, você não lesou a derme, você coloca uma frequência de 300 hertz. Se você causou uma lesão na derme, você já trabalha com 100 a 200 hertz, tá? E a intensidade depende do teu objetivo. Então, a frequência é a profundidade da lesão e a intensidade é o objetivo. O que que eu vejo? Como ela é uma corrente subsensorial, alguns clientes, alguns profissionais pegam e põem no máximo para ver se o cliente sente alguma coisa. Só que quando você põe no máximo, o que que você está fazendo? Bioinibindo o tecido. Parabéns, você jogou todo o seu resultado no lixo, tá? Isso é muito comum de acontecer, porque o cliente fica eu não estou sentindo, eu não estou sentindo. E o profissional vai lá e aumenta na tentativa do cliente sentir alguma coisa. Dessa forma, a gente dá um estímulo contrário ao que a gente quer. A gente está pedindo para o tecido não trabalhar. E aí você tem perda de resultado. Quando que eu vou usar bioinibição? no melanócito, por exemplo, no quelóide, por exemplo, aí eu vou trabalhar com bioinibição. Eu estou mandando uma mensagem para aquelas células de que o que elas estão fazendo é além do que elas deveriam. Então, elas vão diminuir a sua atividade. Quando eu quero estimular, por exemplo, eu tenho uma ferida aberta, eu quero estimular, eu vou trabalhar com uma intensidade mais baixa. Dessa forma, eu tenho uma ativação das células. Ou seja, se você não souber o parâmetro, você não vai saber como colocar esse aparelho. Então, muita gente pergunta assim para mim, Mãe, pode usar microcorrente com microagulhamento? Aí eu pergunto para a pessoa, qual frequência? Aí a pessoa some do Facebook. Aí depois de uma meia hora a pessoa volta. Ah, 300! Ela foi lá no livro ler, né? Tipo, e agora? Não sei responder. Aí eu pergunto, que intensidade você está pondo? Aí a pessoa some de novo. Aí dois dias depois ela volta. Ah, então, eu vou colocar 150. Aí eu pergunto para ela, quantos dias a pessoa fez o microagulhamento? Pronto, aí nunca mais ela me chama. É um problema. Então, gente, não existe protocolo. Não existe. Protocolo é igual receita de bolo. A, B, C, D, é igual limpeza de pele. Ninguém limpa, faz emoliente para depois sinalizar. Tem uma sequência, pessoal. protocolo varia de cliente para cliente. Não dá para dar uma receita de bolo. Você tem que fazer o quê? Avaliar. De novo, é um saco, é, mas tem que avaliar. Tem que identificar qual é o objetivo do cliente. Que fase ele está? Que indicação e que contraindicação? Ele veio fazer roller para quê? Para melasma? Para queda de cabelo? Para estria? Para flacidez? Que tamanho de agulha você usou? 0,2, 0,25, 0,3? Que cor que é esse cliente? É branco? É amarelo? É negão? Qual é a descendência desse cara? Como é essa pele? Como ficou essa pele com o microagulhamento? Que momento que ele está? Agudo? Crônico? Está inchado? Não está? O que você associou de ativos? Se você coloca um ativo que potencializou, você tem que diminuir essa inflamação, pessoal. então não é tão simples assim, ah, me dá aí um parâmetro. Não existe isso. Para mim, quem entrega protocolo pronto não sabe o que está fazendo. Desculpa se alguém não gostou do que eu falei, mas na minha opinião, nós fazemos graduação, nós fazemos técnico para a gente ter autonomia para prescrever o que é melhor baseado no que o cliente precisa. É isso que nos torna diferentes do mercado. É isso que vai fazer com que a gente tenha cliente ou não. É isso que vai fazer com que o meu resultado seja melhor. Porque se eu faço uma receita de bolo única, ele não vai funcionar para todos vocês que estão aqui. Pode funcionar para 50%? Pode. Mas para os outros 50%, não vai funcionar. E esses 50% que não funcionarem vão queimar o meu trabalho. E hoje em dia, pessoal, está na palma da mão. Se você ficou na fila aí fora, você já estava bravo porque deu horário, ninguém pôs você para dentro, você já joga no reclame aqui. O pessoal não põe nem no Facebook, é tudo reclame aqui hoje. E o cliente faz isso. Fulana me vendeu um tratamento e não deu resultado. Fulana prometeu que meu cabelo ia crescer e meu cabelo não cresce. Fulana prometeu que minha mancha ia clarear e não clareia. Então, a gente tem isso, a gente precisa avaliar. Quando a gente avalia, a gente indica algumas coisas e aí a gente tem resultado. Então, é lógico que eu não vou deixar vocês aqui sem nada, porque temos que manter a amizade. Então, eu vou dar algumas dicas para que vocês possam associar o microagulhamento com a microcorrente. Mas não existe regra, ok? Depende, então, do quê? Se você está no pré ou no pós e principalmente a fase que você está. Então, depende do tamanho da agulha que você usou. Se você usou a agulha até 0,3, o seu roller só foi utilizado para permear ativos. Logo, você não tem uma agressão muito grande, então a chance de complicações é menor. A partir do 0,5, você já tem o roller chegando na junção dermoepidérmica, estimulando o mecanismo de comunicação celular, liberação de fatores de crescimento e uma série de coisas que é impossível explicar em 20 minutos e que vai produzir o colágeno e causar um processo inflamatório. Logo, eu preciso de algo que ajude o meu cliente a regenerar e a se readaptar nessa fase. E o pós, a mesma coisa. Então, no pré, quais são os meus principais objetivos? Aumentar a circulação, melhorar a nutrição e a oxigenação e dar condições daquele tecido ser agredido. Eu não posso agredir um tecido desnutrido, desidratado e estimular o sistema linfático. Quantas sessões a gente recomenda antes do roller? De duas ou três. Depende do estado da pele do cliente. Se é uma cliente que já se cuida, que já vem fazendo tratamento com você, que já usa um bom cosmético em casa, que já tem um cuidado adequado, uma ou duas sessões são suficientes. Agora, pega aquela moça da foto do filtro solar na praia, sabem? Aquela que parece um maracujá de gaveta. Quem já viu foto de filtro solar sabe da mulher que eu estou falando. A pele bem cascuda, cheia de ruga, cheia de mancha, desidratada. Essa, gente, duas ou três sessões não vai ser o suficiente antes do microagulhamento. Você vai ter que entrar com pila em químico, você vai ter que associar algum kit cosmético antes de fazer a microcorrente. Então, só a micro não vai dar. Às vezes, você precisa de mais sessões. No pós, qual é o meu principal objetivo? Também melhorar toda essa questão de oxigenação, nutrição e estimular a regeneração. Dar ATP para as células conseguirem se regenerar e terem energia para produzir o colágeno. Se elas não tiverem essa energia, elas não vão conseguir produzir o colágeno. Por isso que a ação nos fibroblastos é tão importante. Uma sugestão é a primeira sessão ser feita de 24 a 48 horas após a sessão do microagulhamento. Então, fiz o roller hoje. Amanhã ou depois fazer a primeira sessão de roller. Para quê? Para dar energia para a célula enquanto ela está no processo inflamatório. Ela precisa de energia para conseguir vencer esse processo inflamatório e produzir o colágeno. A segunda sessão de preferência entre o quinto e o sétimo dia, pensando de novo nessa questão da energia e uma semana, fazer depois uma sessão por semana intercalada com o plano cosmético da linha da sua preferência. Então, um plano de hidratação, um plano de nutrição, de revitalização, pensando sempre naqueles ativos que eu falei para vocês, os ômega 3, 6, 9, silício, vitamina C. Dessa forma, você vai conseguir fazer com que o teu cliente reaja e responda e produza o colágeno de forma adequada. Aí ele vai conseguir produzir esse colágeno. Se você não faz a microcorrente, dificilmente a reparação é adequada. O cliente até responde, mas responde pouco, porque na grande maioria das vezes elas não hidratam, não nutrem e não cuidam da pele. Hidratação não é passar monange no corpo. Se você falar para o cliente eu vou vender uma sessão de hidratação, ela pensa em você passando monange e cobrando 100 reais. Imagina, não quero isso. É hidratação no sentido de humectação, oclusão, hidratação ativa que a gente faz em consultório. O cliente não consegue fazer isso no consultório. A gente consegue. Você pode associar o laser, você pode associar o LED, o que você tem de recurso disponível para isso. Está certo? Era isso que eu tinha para falar. Espero que tenha sido útil. Tem aqui o meu contato. Eu estou com um livro aqui de microagulhamento para quem tiver interesse. É a única literatura em português e toda embasada em ciência. Então, todos os artigos estão ali. Então, eu estou à disposição para tirar algumas dúvidas se vocês quiserem. Obrigada pela presença. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri